Salve, salve pessoal, aqui é o Halz, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um armazenamento de itens no Void, galera. Bora jogar? Bom galera, no último vídeo vocês viram, a gente fez uma mineração automática usando o mod Ocultisme. A gente ainda vai brincar com esse mod pouco hoje, galera, que a gente vai fazer um sistema de armazenamento no Void. A gente vai armazenar nossos itens no lugar que não existe, no lugar oculto, galera, que só a gente vai ver. Legal, né? Mas antes disso, eu soube que tem um dragão lá no End que tá spawnado. No final de semana entrou no End e mataram o dragão, só que parece que o LG foi lá e spawnou um outro dragão lá que ele queria matar, sei o que tem. Vamos lá no End agora pra tentar pegar uma amostra do DNA dele pra gente fazer uma cage mob dele, né galera? Porque eu quero fazer a armadura e as ferramentas de um mod que usa escamas de dragão, certo? Então vamos colar lá no End rapidão? Belezura. Aqui a gente vai voar, esperar o dragão encostar no chão e aí a gente vai dar uma picadinha nele. Vamos lá, dragão. Vamos lá, dragão, sem enrolação. Bora, meu filho. Nossa, tem shuker aqui, o que é isso? Onde tá vindo esse shuker, esse negócio de shuker? Oxe, de onde tá vindo isso, mano? Aê, é isso aí, é isso aí. Vamos lá. Boa. E catapimba, pronto. Pegamos aqui o DNA do bichão. Já era. Bom, galera, temos aqui um DNA, uma amostra de DNA do Ender Dragon, galera. Pronto. Bom, vamos lá, vamos fazer a cage, mano. Bom, tá aqui a nossa mob cage, ok? E vamos colocar ela pra farmar aqui em cima. Só que tem uma coisa, eu preciso daquela fruta do Nether. Tá ligado? Eu vou ver se alguém aqui no server tem, mano. Vamos lá pegar, o Bruninho autorizou pra gente pegar uma Chores Frutti. Chores Frutti. E onde está você? Essa sim. Tapei. Vamos embora daqui, moleque. E agora, galera, a gente vai colocar aqui em cima. Aí a gente coloca dentro dela esse cara e o DNA. E pronto. Agora a gente vai ter... Vai começar a nascer um dragãozinho ali dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o dragãozinho, o dragãozinho. E ele vai começar a dar pra gente, galera, um monte de item. E é com isso aqui que a gente vai fazer as nossas armas e armaduras, beleza? Mas, por enquanto, ele vai começar a render aí. Ele é bem devagar, então a gente vai ter que deixar ele farmando aí. E no próximo vídeo eu trago pra vocês o que a gente vai fazer, beleza? Bom, vamos lá, galera. Agora sim, vamos fazer um sistema de armazenamento de itens. Eu não vou conseguir fazer o mais boladão de todos. Porque a gente ainda, como vocês viram, não tem cabeça de dragão. Mas logo, logo nós teremos. E aí a gente dá o upgrade. Tranquiles. Vamos aqui fazer o seguinte, ó. Eu já selecionei aqui as coisas que a gente vai fazer. Essas coisas são as coisas de ritual, certo? A gente ainda vai ter uns craft que não precisa disso. Então vamos fazer os primeiros crafts, como por exemplo esse daqui. Vamos fazer também, galera, esse cara aqui, que ele é o buraco de minhoca, tá ligado? Pronto. Essa parte toda foi a parte do craft. Agora a gente vai entrar na parte dos rituais, certo? Então eu vou dar aquela acelerada porque vocês já estão cansados de ver esses rituais. Eu vou fazer eles aqui e vou passar eles rapidão no vídeo. Não vai durar nem um segundo pra vocês. Enfim, galera, você viu aí. Foram muitos crafts e rituais. Pra vocês durou apenas alguns segundos, mas pra mim eu tô aqui há horas. Vamos ver se a gente conseguiu tudo que a gente queria, galera. Vamos ver se a gente consegue montar aqui o sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é colocar o Storage Actor Base. Colocar esse dimensional Crystal Matrix em cima. E agora ele vai ficar com essas bolinhas voando aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que coisa louca, certo? Além disso, a gente vai colocar esse Storage Stabilizer. A gente tem que pôr esse cara virado pras bolinhas. A gente pode pôr em cima, pode pôr embaixo, pode pôr aonde a gente quiser. Desde que ele fique virado pras bolinhas. Então vamos colocar aqui, certo? E o que esse cara faz? Ele armazena nossos itens. Você viu que aqui tava marcando 124? Quer ver? Vou tirar esse cara daqui. Ó, tá 640. A gente atualizou, foi pra 128, beleza? Quando a gente coloca esse cara aqui e atualiza, ele vai pra 640. E basicamente, galera, esse aqui guarda os itens nossos no Void. Não tem CD, não tem HD, não tem disquete, não tem nada. É Void, galera. A gente coloca esse daí e os itens ficam em algum lugar no mundo espaço-tempo que eu não sei onde que fica, tá ligado? Esse Dimensional Storage, ele aceita mais 1, 2, 3, 4, 5 upgrades desse daqui. Fazendo com que esse espaço aqui, ó, caiba muitos itens. Muitos itens. E agora, galera, a gente pode jogar os itens aqui pra dentro. Além disso, esse cara aqui, você pode conectar ele. E aí, a gente tem um acesso remoto. Por exemplo, aqui. A gente tem um acesso remoto aos itens. Olha que legal. Olha que bacana esse treco. E também temos um acesso ao Storage daqui. Esse acesso ao Storage, eu não sei qual que é a distância dele. Como vocês viram, a gente tem aqui acesso por aqui. A gente pode colocar um cara desse aqui em todos os andares. GG, tá vendo? Abre o baú, já pega os itens. Olha que firmeza. E aí, Harz? E aí, conseguiu fazer? Aham. Caraca, eu não acreditei. Ah, acho que ele vai ficar um dia inteiro lá pra conseguir, cara. Nossa. Nada, foi rapidinho, Harz. Que da hora. Bora, posso te dar um tapinha? É... Pode. Caraca, foi uma barra e meia, velho. Tava no azul, foi pro amarelo. Eita. Que desgraça é essa? Que isso? É o LG. O LG tá louco, olha. Ele tá louco. Ele tá lá em cima, ó. Tá dando um tiro nos outros, velho. Ô, Harz, mas o dano, ele fica bom nessa aqui mesmo, ó. Nessa aqui fica bom. Não, não, não. Vai comer muito. Não, nessa eu não vou bater, não. Essa eu não vou bater, mano. Nessa aqui deu o ritmo no Bruninho, velho. Meu, coitado do Bruninho. Deve ter chorado, mano. Choraste-se. Não, mas é que ele não tá com a armadura máxima dele, né? Então... É, mano. Mas, nossa, você pareceu um samurai, velho. Que legal, cara. Gostei muito, velho. É, eu achei ela meio extravagante, mas tudo bem. Essa é a mais forte mesmo? É uma das, né? Como assim? Essa é? A armadura não é tão boa, não. Mas ela é mais pelos buffs, né, Harz? Hum, pode crer, mano. Dá uma olhada aí pra você ver. Meu Deus. Entendeu? Ela dá buff de ataque, mano. Caraca, é muito louco, velho. Da hora, né? Da hora demais, né? Ô, mas você ia me mostrar como você tá mineirando. Como é que você tá mineirando? Você, me responda. Então, eu tava mineirando com a Drill, né? Maria do The Last me roubou. Agora eu tô mineirando na Atomic de novo. Ah, na mão? Não, na Drill. Mas assim, você que tem que ir lá fazer o serviço. É. É. Normalmente, é. Vou te mostrar a lâmpada mágica do Aladdin, tá? Clica aqui em cima desse hopperzinho pra tu ver. Oxi. Or miner Jim. Como assim, Jim? É um demôniozinho que tá dentro da lâmpada pegando minério pra mim. Dá uma olhada no baú. Tá brincando? Sério? Sério? Infinitamente. Que da hora, mano. Que toque, velho. Ô, Raul, que magia você tá mexendo aí, velho. Esse aí é o cutismo, velho. Meu Deus, o cara botou um Jim pra minerar pra ele, velho. Jim, Jim, Jim. É o bicho Ronaldinho. Que top, velho. Ô, e o sistema de armazenamento que você tinha falado, que você fez? Deixa eu ver. Cara, tá lá no outro bagulho. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver, eu quero ver. Aê, boa. Ó, ele aqui, ó. É isso? É, ele é meio arcano, assim, arcaico, estranho. Mas é da hora. Clica aqui pra você ver nesse pilharzinho de baixo. Cara, que doido, mano. Da hora, né, cara? Mano, muito top, velho. Muito, cara. E, ó, tem aqui o controlinho também, ó. Você pode mexer no controlinho. Tem, muito louco. Magia com controle remoto, vai entender. Mas ele gasta, tipo, alguma coisa, mana? Nada. Não tem custo nenhum, isso que é o mais louco. Que doido. É que no mod você não paga com dinheiro normal, Raul. É verdade, velho. E aquela lampadazinha é desse mesmo mod. É, então, tô ligado. Nossa, que da hora, velho. Da hora, cara. Olha aqui os ritualizinhos aqui, ó. Loideira, né, velho? As marcas. Meu Deus. Mas isso aqui me lembra a mesa da Psylows. Verdade, velho. Mas, ó, o bagulho mais legal é esse aqui, ó. Esse aqui é o bagulho mais legal. Ah, não pode reparar a base explodida aí, não, tá? Ok, ok. Esse negócio aqui, ó. Esse aqui é legal. Ué. Buraco. Clica pra tu ver. É um buraco negro que dá pra puxar os itens. É? Warming hole, buraco de minhoca. Tu pega os itens. Que da hora, mano. Muito legal. Tu pode botar na base toda e ficar só mexendo aqui, tranquilo. Tem craft e tudo. Muito fera. Cara, que top, velho. Na moral, muito doido. Muito da hora. Nossa, muito top, velho. Muito top. Mas se quiser usar aí as coisas, fazer um pra tu, não gasta energia, não gasta nada. Fica aí. Ah, pode crer, velho. Pode crer. Tá, mas daí o buraco de minhoca, ele funciona só pro seu computador, né? É, você tem que conectar ele lá. Hum, que maneiro, velho. Nossa, muito top esse mod, velho. É, e se a tchan que ficar carregada, o controle funciona em qualquer lugar, né? Se a tchan que ficar carregada. Nossa, que top, velho. Na moral. Muito maneiro, velho. Muito fera mesmo. Se quiser usar as coisas aí, pode vir aí e usar e ficar à vontade aí, pra você fazer um pra você também. Demorou, Raul. Valeu, mano. Vou lá ver o que o pessoal quer, tá? Tá bom, mano. Valeu. É nóis. Valeu, velho. Valeu. E é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso controlinho de acesso remoto aos itens guardados no Void. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. E aí